A imagem do helicóptero da Record TV. Um caminhão dos Correios foi roubado e levado para dentro de uma comunidade na Zona Norte. A gente já abordou aqui este tema, mas agora temos uma reportagem completa. Põe no ar! O flagrante do helicóptero da Record TV foi no Morro São João, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. Parte da carga do caminhão dos Correios foi levada pelos criminosos para um beco da comunidade na localidade conhecida como Cotovelo. As imagens mostram um traficante armado de fuzil que dá apoio enquanto os comparsas pegam o material. Enquanto isso, policiais militares se aproximam pela rua de trás, bem próximo dos bandidos. Um momento de muita tensão. Algumas outras pessoas também aparecem para levar a carga. Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora, os policiais foram atacados pelos criminosos em diversos pontos da comunidade. Houve confronto durante toda a manhã desta sexta-feira. O policiamento foi reforçado na região. Uma escola e duas creches ficaram sem aulas no morro. Quase 500 alunos foram prejudicados. O caminhão e parte da carga foram recuperados. Dois carros usados pelos criminosos foram apreendidos. Mas ninguém foi preso. Tem que ter a operação na rua, mas também tem que ter uma estratégia de combate à receptação. Então, todo aquele comerciante, todo aquele ponto que está comercializando produtos que não tenham a origem fiscal legalizada, tem que ter mercadoria apreendida e quem está comercializando tem que ser preso para explicar. Agora, não pode ficar vendendo de tudo na rua de qualquer forma. Moradores revoltados depedraram um caminhão da Light numa comunidade da Zona Oeste. Tiroteios trazem mais prejuízos tanto para a concessionária como para a população. Michele Maia, na tela do Cidade. Moradores da comunidade do Batam, em Realengo, depredam o caminhão da Light, concessionária de energia que atende a região metropolitana do Rio. Veja que, além de pedras, um homem pega um pedaço de madeira e quebra os faróis do veículo. Eles parecem se divertir. O grupo usa um extintor e depois lança o objeto dentro do caminhão. Até uma lixeira cheia é lançada no vandalismo. No transformador, marcas de tiros. Prova de que os constantes tiroteios no Rio têm afetado também as empresas prestadoras de serviço. Essas fotos mostram, em outro ponto da cidade, um carro da concessionária com os vidros quebrados. Em outro flagrante, um veículo pega fogo. Entre janeiro e junho desse ano, foram registradas 179 interrupções de energia elétrica por causa dos constantes confrontos armados, prejudicando mais de 65 mil cariocas. E os prejuízos são grandes. Só com a troca de transformadores e mão de obra, os gastos já passam de um milhão de reais. As ocorrências se dão mais na zona norte e na zona sul. Na zona norte, 50% das ocorrências e na zona sul, 45% das ocorrências. Na zona norte, principalmente nas comunidades da Maré e do Alemão. Além dos equipamentos destruídos, os funcionários também sofrem com a violência. Muitas das vezes nós temos interrupções, mesmo fora de conflito, onde a gente vai fazer o atendimento na comunidade e as equipes são hostilizadas, de fato. São em momentos, alguns funcionários já foram até alvejados por tiros, materiais roubados, equipamentos roubados, viaturas roubadas. De fato, eles são hostilizados. O representante da empresa é sincero. Por enquanto, a concessionária consegue arcar com os custos os prejuízos. Mas ele confessa, se nada for feito pelas autoridades, lá na frente, o consumidor poderá ter que pagar essa conta. É uma discussão que nós temos que ter com o regulador. Nós não podemos dizer isso nesse momento, mas é uma coisa que pode acontecer no futuro.